A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As minhas gotas de elegância de hoje estão formidáveis. Falam sobre o doutor Paulo. E tem a crônica aí? Dos 20 exemplares que eu trouxe, só me restam. Mas eu vou mostrar-lhes. Um momento. O doutor Paulo. Perdão, meu amigo, mas eu não sou doutor. E ficará cedo. Isso não tem importância nenhuma. É. Hoje em dia, todo cavalheiro que passa ao lado de um táxi é doutor. Doutor táxi. Nós vamos ouvir a crônica, né? O Samuel. É, melhor. O doutor Paulo, esposo da grande compositora Patrícia, Madame Noêmia, é o gentleman nouveau da season que se inicia. O Gramond desfilará pela garçonner do ilustre casal, onde toda a fama da hot gomme vão brilhar com o seu hit e gozar do convívio do doutor Paulo, que é o tipo completo do goldman. Diga uma coisa. O que é que o doutor André quer dizer com aquilo tudo? É, quer dizer com isso que o Paulo é um bom rapaz. Ah, pra dizer só isso foi preciso incomodar tantas línguas? Muito obrigada, doutor André. Fora essa. Com licença, sim. Eu vou colocar o chapéu. Pois não. Pois não. Pois não. Mandei fazer uma toalete charmese. A Joana Crawford está uma maravilha. A Joana Crawford tem coisas adoradas. Ah, tem, sim. Mas nós vamos ao palace. Naturalmente. É o réveillon mais chique da cidade, ora é. E a festa de Madame Noêmia aqui? Ora, filha, quem é que vai deixar o palace para se meter aqui, neste cemitério? Olha o pai dela. Vem, vamos contar uma bola. Uma bola? Que boa bola. Vamos lá, vamos lá. Que boa bola. Aqui está melhor, não é verdade? Muito mais agradável. Francamente, eu não compreendo por que toda essa oraua de celebridade que se tem dado a essa Madame Noêmia. Sim, meu. A carnista linda, não está? Sim, sim. Já foi. Continuemos. Continuemos. A Noêmia ainda passa, certo? Mas a família? Hum. Claro. Você pode ir à família Repinica? Repinica. Muito obrigada. E a velha? Essa velha é uma verdadeira afronta ao nosso meio. Uma velha que se chama Clodó. Clodó. Isso não é nome de gente, não. Isso é nome de pasta de dente. Pasta de dente. Onde é? Onde é? Onde é? Obrigado.